Em Brusque, então eu estou com uma pessoa daqui, aqui no nosso estúdio, que é de lá mesmo, né Sarah? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, com o Fábio anunciado então pelo Twitter, no início do nosso programa. Ela está aqui a postos com a sua máquina de costura. Sarah, quero dizer primeiramente que você é muito talentosa, viu? Muito criativa. Tudo isso que vocês estão acompanhando, que vocês estão vendo aqui em exposição, é só uma parte do trabalho da Sarah. Que há quanto tempo, Sarah, você desenvolve estes materiais, você produz estes materiais? Eu comecei em 2006, logo depois eu ainda estava na faculdade, final da faculdade, aí eu trabalhava numa empresa de confecções bem grande lá em Brusque, depois eu fui desenhista de estamparia, mas a rotina nunca me agradou. Então eu decidi buscar alguma coisa que eu pudesse fazer com as minhas próprias mãos, eu comecei dentro de casa com essa maquininha. É mesmo? Aí hoje em dia eu já trabalho com uma outra, bem maior, uma industrial. Você é formada em moda, né? Sim, eu sou pós-graduada em moda. Que legal, agora como é que começou essa ideia de bolsa? Por que você criou isso? Foi um trabalho de faculdade, de final de curso? Como é que veio essa ideia? Não, não foi, foi o seguinte, é que como roupa é uma questão complicada. Eu queria costurar, eu comprava uma peça, desmontava para aprender como se fazia. E foi indo assim, aos pouquinhos, eu fui... Que legal, vamos mostrar então que você já domina essa máquina aqui, vamos conversando, vamos conversando e você vai costurando. Então, porque fora as academias de moda, é muito difícil hoje você encontrar meninas hoje que saibam costurar, né? Manipular uma máquina de costura, é muito difícil, sabe? Não é difícil, qualquer um com boa vontade consegue, não é difícil, aliás, é muito gostoso. Porque aí você consegue fazer uma pequena peça de roupa, você consegue fazer esses acessórios assim, é simples, é só ter vontade, alguém que te ensine. Acaba sendo uma terapia, né? É uma terapia e é muito gostoso fazer, é fácil, é só você ter tempo e dedicação. Olha só, aqui você está costurando o quê? Olha, essa peça já está, essa peça que eu estou fazendo aqui é essa necessaire, né? Então, para adiantar o trabalho, eu deixei ela meia pronta, já aqui já foi pregado o zíper, olha, ela tem uma manta acrílica aqui por dentro para dar mais sustentação na peça, ficar mais encorpado. O zíper já foi pregado aqui, aqui é a parte do forro. Aí agora eu só estou pespontando aqui o zíper, aí a gente já consegue fechar a peça. Ó, ela está fazendo este modelo aqui, ó. É rapidinho, dá uns 10 minutos que você está na peça dessa. Essa peça é. É mesmo? É que essa máquina aqui, ela é mais, um pouquinho mais lenta. Agora, numa industrial, que é a máquina que eu trabalho lá, você vai bem rápido. É mesmo? Uhum. E você faz quantas peças por dia, assim? O que você consegue produzir? Eu tenho uma média de venda de 100 a 150 peças por mês. Venda? De venda. Uau! Porque, mas a maioria das peças são feitas só por encomenda. O que está saindo mais? O que sai mais é a capa para notebook e aqueles organizadores de bolsa são as peças que eu mais vendo hoje. Agora, a gente tem imagens aí que você faz bolsas personalizadas para psicóloga, para veterinária. Isso, eu chamo a bolsa profissão. Essa bolsa aí, por exemplo, foi feita para o curso de nutrição, essa de ciências contáveis. Então, a pessoa entra em contato comigo. Se ela quiser, dá para colocar o nome também. Ai, que ótimo! Aquilo é tudo pintado à mão. Isso aí é uma capa para notebook. E é um sucesso de vendas, né? Isso, essa aí que tem o nome bordado com pesponto manual, é tudo feito à mão, tá vendo? Aí a pessoa quer o nome dela bordado na peça, tem um custo adicional ali. Aí você tem o nome da pessoa lá pintada. Olha que linda essa bolsa! Essa de bolinha sai muita. Assim, dá também para colocar o notebook ali dentro fácil, né? Dá, também cabe. Essa foi o jornal da minha cidade, lá de Brusque. Essa foi numa revista que saiu em setembro. Olha, já foi capa de revista e tudo? Ai, que chique, menina! E o que eu achei legal também, ó, são as peças menores, né? É porta... Esse aqui... Pen drive. Esse aqui é o porta pen drive para um pen drive só. Esse aqui é para dois, que tem um lugar aqui para você levar dois pen drives. Tá organizado, hein? Porta celular. Aqui é um coraçãozinho só para... É um enfeite, né? Cabe o celular aqui. Capinha para máquina digital, carteira... Olha essa carteira, gente! É, carteira tem um lugar aqui para os cartões, para o dinheiro. Com o moedeiro. Muito legal! Fantástico! Tá, daí, vamos terminar nossa... Vamos terminar! Vamos fazer o seguinte, quando você vai terminando... Ai, ela faz até, ó... Toca de banho! Toca de banho! Essa toca é bem, bem legal. É? Você fez por causa de você mesma, né? Você estava contando o negócio? Eu comecei a fazer por causa de mim, que eu tenho um excesso de volume de cabelo... E nenhuma toca de cerveja. Aí aquela toca que você coloca, ela fica escapando por aqui. Aí eu fiz e tá fazendo bastante... Linda! Que é bem diferente, né? Linda! Agora, vamos sortear já, falar para a pessoa como é que faz para ganhar um... Vamos fazer um sorteio da Necessaire, que é a mesma peça que eu estou terminando aqui. Então, ela vai terminando ali, enquanto isso, ó... Você que quer ganhar essa Necessaire, lindona! Eu adorei ela, de melancia! Você faz o seguinte, a promoção mecânica vai ser diferente. Para participar desse sorteio, basta seguir o perfil do Revista no Twitter. É Revista TVBV, tá? Você vai dar um RT lá, um retweet, na mensagem da promoção. Eu quero ganhar uma Necessaire feita por Alassara. O sorteio acontece na segunda-feira. Então, ó... Se você não é seguidor do Revista ainda, siga-nos a partir de agora. Revista TVBV. Dá um retweet lá na promoção. E segunda-feira tem sorteio. Essa Necessaire lindona da Alassara pode ser sua. E você faz venda apenas online? Por enquanto, as minhas vendas são pela internet. Eu vendo para todo o Brasil, né? A pessoa compra, pode comprar através de cartão de crédito, boleto bancário, depósito... Ela pode te mandar uma ideia, assim, também, ó... Pode! Cara, eu quero uma bolsa, só que eu quero com uma estampa assim... Sim, porque todas as peças que eu faço são personalizadas, são feitas por encomenda. Então, eu tenho muita atenção com o cliente. Todo atendimento é feito por mim, porque eu faço tudo, né? Então, a pessoa entra em contato direto comigo, me explica o que ela quer, quais são as necessidades. Tem pessoas que me mandam fotos, me mandam as medidas. E aí eu faço a peça como a pessoa quer. Muito legal. E é enviado pelos correios. Sara, parabéns, viu? Obrigada por você ter se deslocado de brusca até aqui. Eu que agradeço. Espero que dê um resultado bem legal com essa sua aparição aqui na revista, tá? E faz o convite de novo pessoal a acessar essa página. Qual é a página que você está aqui? Ah, sim. A minha loja virtual é www.alassara.elo7.com.br. Elo7 com o número 7 mesmo. Tá certo. Se você digita no Google também, Alassara, já cai direto na minha loja virtual. Eu estou em todas as redes sociais também. Oi, vai. É fácil de ver em contar. Isso aí, tá certo. Você tá certa. Ó, não deu pra concluir, claro que o nosso tempo é curto, apesar de ser 10 minutos. Mas aqui era só fechar. Eu fecho aqui em volta, aí deixa um buraco aqui no fundo do fogo, aí você consegue virar a peça, né? Aqui estaria tudo fechadinho, aí fica lá no fundo, eu puxo a peça por aqui, é só fechar o fundo e tá pronta a peça. É muito simples de fazer. Muito legal, Sara. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada também. Show, ó! Pode ser seu. Siga-nos, siga-nos no Twitter, dê um RP na promoção e segunda-feira tem sorteio dessa necessaire lindonada. Alassara! Beleza! Valeu, Sara! Beijo! Obrigada! Vamos voltar pra cá.